Esse é o maior centro de trocas de aparelhos novos e usados de São Paulo. Bom, deve ser do Brasil também, né, Darcy? Eu creio que sim. É de São Paulo. Nós temos aqui, Débora, 1.300 metros quadrados de Araújo, lotado de mercadoria novos e usados. E cada vez que eu venho aqui, tá maior. O que tá acontecendo, Darcy? Desenvolvendo. Mais aparelhos, televisão, videocassetes, som, filmadoras. Tem aparelhos novos e usados. Os usados aqui tem garantia também, né? Tem garantia total. Novo garantia de fábrica. O usado garantia total da TV Paulista. Aliás, Débora, hoje o grande negócio, aliás, tem ocorrido com bastante frequência, é a troca. Por exemplo, o cliente quer comprar uma filmadora, tá? Seja nova, seja usada. Ele pode dar um outro item como parte de pagamento. Por exemplo, um videocassete com defeito, tá? Tá, ele dá o videocassete na troca da filmadora. Isso, exato. Ele vai falar assim, mas e a diferença? Como é que se paga isso? É simples, seis vezes, tá? Quer dizer, a diferença pode pagar em seis vezes? Pode parcelar até seis vezes ou qualquer cartão de crédito. Eles estão facilitando pra você comprar mesmo aqui na TV Paulista. Os aparelhos são de marcas muito boas, né? As melhores marcas vocês têm aqui, né? Sem dúvida. O que o pessoal procura, nós temos aqui. Olha, falou em novo, falou em usado, é na TV Paulista. É aqui mesmo, com certeza, tá? Você traz o seu aparelho usado, dá como parte de pagamento. Eles facilitam a diferença em até seis vezes ou então com qualquer cartão. É a maior facilidade mesmo pra você comprar. E por telefone, vocês dão todas as informações? Sem dúvida. É só ligar, 9157044. E se tiver algum item que vocês não comercializam, vocês avisam também? A gente avisa, ainda dica. Sem problema. Então vem aproveitar, liga pra TV Paulista, vem se informar. O que eles têm aqui de coisa é brincadeira, tá? Tem muito aparelho aqui pra você comprar, trocar, fazer o que você quiser. A TV Paulista tá sempre com promoção, sempre com todos os aparelhos. Até o Natal, a gente tá aqui até as oito da noite, tá? Até as oito da noite. Então vem pra cá agora, faz a sua comprinha aqui, dá de presente de Natal pra todo mundo, tá? Rua Silva Bueno, 1543, Nipiranga. E o telefone pra qualquer informação? 9157044. TV Paulista.